Se você não consegue, tá? Fica com uma maquiagem muito tempo, você sente que a maquiagem não dura, então assiste esse vídeo porque a gente vai esclarecer algumas coisas e dar algumas dicas. Então vamos lá! Hello, my moons! Mais um vídeo aqui, tá? No IGTV e hoje a gente vai falar sobre preparação de pele, porque eu ainda não falei nada sobre isso aqui. Bom, gente, pra começar, pra começar, você tem que limpar a sua pele antes de qualquer maquiagem, tá? Não adianta vir a louca da rua com o protetor solar e do nada querer se maquiar pra ir bem ali rapidinho, não. Maquiagem vai abrir, vai acontecer tudo o que a gente não quer. Então eu indico pra vocês limpar a pele de vocês... Meu Deus, as crianças aqui no meu condomínio tão que tão... Bom, limpar a pele de vocês com água micelar ou com um lenço demaquilante e água micelar. Por quê? Vai limpar, tirar todas as impurezas e enfim. Você que tem a pele oleosa pode optar por um tônico porque é um pouco mais exigente, mas eu que tenho a pele oleosa, não, pra mim não tem diferença. Então, mana, se tu quiser economizar essa grana aí, compra a sua água micelar. E essa água micelar aqui minha, ela é uma água bem baratinha que tem no Lida e em várias outras farmácias por aí. Depois da água micelar, o que que eu faço? Eu faço a aplicação da Bruma Fixadora. A Bruma Fixadora, mana, é a cereja do teu bolo. Então te joga, compra uma, tá? Essa daqui, por exemplo, ela tem proteína de arroz, estátua de aloe vera e pepino. Ou seja, ela é boa pra pele oleosas porque esses componentes seguram mais a oleosidade da nossa pele. Além de hidratar e iluminar, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês mais um pouco como ela é. Ela tem tipo uns brilhinhos dourados, sabe? Aquele velho glow que a gente gosta, mana. A gata gosta. Aí depois disso que você fizer a aplicação da Bruma, é importante que você deixe secar naturalmente, tá? Mas assim, olha, mana, não tenho tempo pra isso. Não tenho tempo pra secar naturalmente. Então, mana, vá, abana e vai te apressando aí. Apesar de a Bruma, ela hidratar a sua pele, ela não vai dar toda a hidratação que precisa. Então você vem com o seu hidratante, tá? O hidratante pro tipo da sua pele. Esse meu aqui é em gel e eu já falei sobre ele aqui. Então, vão ver lá no meu canal no YouTube também. Depois do hidratante, a pele absorveu. Eu sempre espero aqueles 30 segundos, amigo, aqueles 30 segundos parceiro da gente. Você vem com um prime. O que eu tô usando atualmente é esse aqui, mas eu tenho um outro aqui que eu vou já mostrar pra vocês. Eu tenho esse outro prime aqui que eu uso pra... Pros meus poros mais abertos, tá? Ele é um blur. Então, ele vai dar aquela disfarçada nos meus poros. Ou seja, mana, nos meus poros. Ele é tipo assim. Eu chego, ele chega antes de mim. Se o teu é assim, ó, a gente tá assim. Bom, pra você que acha que tem uma pele assim mista, mas aqui ao redor do seu rosto, ela é mais ressecada. Eu indico você usar um serum, tá? Ou até mesmo você que tem uma pele mais seca, tá? Esse serum aqui, ele é vegano, que eu uso. Gente, mas como a minha pele, ela é oleosa, eu uso pouco produto disso daqui, tá? Só onde eu quero mesmo dar aquela hidratação potente. Ou seja, embaixo dos olhos, aqui ao redor, que geralmente tá um pouco ressecado. Aqui no vidó de chinês. Tudo isso pra a base não craquelar, pra sua maquiagem ficar mais tempo bonita naquela área. Então, você que tem a pele oleosa na zona T, passe ao redor aqui, ó, onde é mais seco, né? Geralmente é mais seco. Pode passar no pescoço também. Enfim, gente, o serum é vida, mana, o serum é tudo. Então, coloca um serum aí na sua necessaire. Depois do serum, sim, mana, não te assusta. Não te assusta porque é muita coisa que a gente usa assim antes de uma maquiagem, uma preparação de pele. Depois do serum, depois do prime, depois do hidratante, o que que tu vai fazer? Além desses produtos ajudarem na fixação da tua maquiagem, é opcional tu usar um fixador de maquiagem, tá? Um produto que vai servir pra fixar a sua maquiagem. Eu indico esses dois aqui da Ruby Rose, tá, amadas? Eles são feitos para grudar a sua base no seu rosto. Ou seja, mana, foi feito pra isso, serve pra isso. E, além disso, eles servem pra colar glitter, colar pigmento. Colar pigmento, eles são bem ralinhos, então é passar um pouco, aí bota o glitter por cima. Mana babado, tá? Pode aplicar antes ou junto com a base. Depois que você fizer tudo isso, depois que você fizer todas as aplicações de todos esses produtos, E lembrando, nunca aplique assim, tipo, Ah, tá, tô com pressa. Não, mana. Quando tu for te maquiar, tu tem que estar no de vibe, tá? Que tem que relaxar, dá um momento teu. Tira esse momento pra ti. Então, aplique dando batidinhas. O plano, sempre dando batidinhas assim, é pra pele absorver. Nada em exagero vai fazer bem pra sua pele, tá? Então, você tem que ver, assim, tipo, Nossa, eu acho que já tá ok, já vai ser legal, entendeu? E isso não é a preparação de pele que tu vai fazer sempre, né? Porque não é sempre que tu vai querer uma maquiagem uau e tal, tudo mais. Então, é isso que eu indico pra vocês. Eu vim aqui de cara lavada falar com vocês sobre isso. E eu espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas, tá? De todas essas indicações de produtos também. Se vocês têm o costume de fazer qualquer desses passos na sua maquiagem, no dia a dia, ou as meninas que gostam mais de se maquiar, né? Vocês comentem aqui, Olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E tudo mais. Beijo no coração.